Estudiosi, França Estudiosi, França Estudiosi, França Estudiosi, França Estudiosi, França Estudiosi, França Mãgav te janal, a canal, dosta više Problemença, dosta više Smagodive, como chamantunha Smagodive, como chamantunha Penama, penama, na chalvi se ajar moze voto Su, alu matoja Su, alu matoja Su, alu matoja Te, hu, bay, bay, azakana, xabe Música 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 Música